Você ainda cria todo um hábito extremamente destrutivo, que é comparar-se com outros em um viés completamente míope. Porque como estávamos conversando antes de ligar a câmera, a gente só posta o que é bom. E aí você vê todo mundo feliz e você na miséria. Aí você pensa, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu sou um fracassado? Pelo visto eu sou. Entende? Então você vê o tanto de coisas, e isso a gente só tá falando de Instagram. É, a gente falou de um pontinho, né? É, um micro ponto. Aí você imagina, o cara só come porcaria. Mano, você tem uma máquina incrível na tua cabeça. Pensa comigo, de tudo que nós conhecemos no universo, você tem a máquina mais complexa que a gente já encontrou até agora. Pode ter outras, mas por enquanto, você é o creme de la creme, né? Você é o monstro do ponto de vista de evolução biológica. Essa máquina, ela precisa de gasolina, pode um, certo? Aí o cara tá comendo o McDonald's, né? Tá comendo lá o hamburgão, né? Da esquina. Cara, se você... Já diz hamstein, né? Van du bist, vas du ist. O que você come torna o que você é. Aí você imagina, o cara passa o dia se enganando no Instagram. Ele passa o dia comendo junk food. Como você acha que esse cérebro vai rodar? Se eu pego uma Lamborghini e boto a gasolina no posto do Zé, adulterada, você acha que ela vai ter performance? Não vai, pô. Vai arrebentar o motor inteiro. E aí você tem a alimentação, você tem a distração, né? Isso, a distração entra no Instagram, tá tudo, né? E você tem todo o restante ainda.